Os transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, são muito comuns nas mulheres. O que será que está por trás disso? Insatisfação pessoal, cobranças? Comigo no estúdio, a médica-psiquiatra Manuela Isadora Nogueira. A gente estava aqui, Manuela, vendo a história da Bárbara, que é uma história de superação. E a gente quis trazer justamente esse exemplo, porque ela virou esse jogo, teve a ajuda da família, dos profissionais. Vamos começar o nosso papo diferenciando o que é anorexia, o que é bulimia, e você pode participar, tá? 998-97-000, nosso WhatsApp. Obrigada por ter vindo, viu, Manuela? Eu que agradeço. Então, Mônica, anorexia, ela é caracterizada por um medo de ganhar peso e um medo de comer. E geralmente, ela se inicia com uma dieta, e em adolescentes isso é mais comum, né? Mulheres jovens, e essa dieta, ela vai ficando cada vez mais restritiva. As pacientes começam cortando algum grupo alimentar e isso vai ficando cada vez mais rígido, né? E, geralmente, as pacientes perdem muito peso, podendo chegar à desnutrição. Está muito associado a sintomas depressivos também. E é a doença psiquiátrica que mais mata. Então, é muito importante a gente ficar de olho. E a bulimia? A bulimia é caracterizada por episódios de compulsão alimentar, que é quando a pessoa ingere uma grande quantidade de alimento num curto espaço de tempo, seguida de algum método compensatório. Então, ou ela vai induzir o vômito, que é a prática purgativa mais comum, ou ela pode tomar laxante, tomar... Se ela for diabética, às vezes deixar de aplicar insulina para não ganhar peso, ou fazer exercício físico em excesso, né? Algum método para compensar isso. E aí, o que leva? Quer dizer, essa insatisfação, essa cobrança, né? A gente vive numa sociedade que cobra demais da gente. O que estaria por trás disso, Manuela? Existe, sim, o fator social, mas existem alguns fatores intrínsecos, né? Então, o sexo feminino, por si só, é um fator de risco. 90% dos casos acontecem em mulheres. Ambientes em que a aparência é muito valorizada, ambiente familiar, ou mesmo de trabalho, tem algumas profissões que estão mais associadas com esse risco. Por exemplo, modelo, bailarinhas, atletas, né? Autoestima baixa também é considerado um fator de risco. E tem alguns fatores predisponentes para a doença eclodir. Então, geralmente, a proximidade da menarca, a mudança corporal, ou algum estresse ambiental, alguma mudança, por exemplo, separação dos pais, mudança de escola, né? Principalmente em adolescentes, que é a faixa etária mais comum. Então, isso pode fazer a doença eclodir. É muito sério, né? Ela reforçou aqui para a gente a questão do adolescente. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ela sobre essa questão da família, prestar bastante atenção. E aí chegou uma pergunta aqui da Tânia, do bairro Jardim Brasília. Ela disse o seguinte, ela é muito insatisfeita com o corpo dela. É impressionante o que a gente faz com a gente. Essa questão da insatisfação, viu, Tânia? Só vive fazendo regime, pensando em emagrecer o tempo todo. Isso é normal? Aquela foto dela aqui, ela é linda, viu? É, a insatisfação corporal por si só, não quer dizer que ela seja uma doença, né? Mas é algo que pode causar muito sofrimento, que precisa ser abordado. Mas, geralmente, ela está presente, sim, nos transtornos alimentares. E também está presente numa condição, que é o transtorno desmórfico corporal. Que, às vezes, a pessoa, ela tem uma visão de si mesma distorcida. E isso pode ter a ver também com a construção de identidade, com a baixa autoestima desde a infância. Então, não diria que é anormal, mas é algo que é importante ela olhar e buscar ajuda para se cuidar. Ah, tem uma pessoa perguntando aqui. Vamos ver se a doutora Manuela vai ajudar a gente. Sobre açúcar, né? Para não usar açúcar de jeito nenhum. Açúcar não faz falta? Nada é proibido, né, Manuela? Sim, na verdade, não existe essa regra. Inclusive, uma linha de tratamento que vem sendo muito utilizada nos transtornos alimentares é a nutrição comportamental, que é uma abordagem que ela não é prescritiva. Então, ela não é focada em dieta. Ela é focada em alinhar as preferências da pessoa, o lugar onde ela está inserida, valorizando a cultura, o que ela está acostumada a comer e buscar a satisfação corporal, para que ela consiga estar conectada com sinais internos de fome e saciedade. Gente, é interessante isso. Existem várias técnicas, várias práticas que podem auxiliar nisso. O açúcar, existe um questionamento do vício no açúcar, né? Se isso é um transtorno aditivo, parecido com a dependência química, por exemplo. Não existe ainda nenhuma pesquisa comprovando isso, né? Mas, na verdade, a gente também não trabalha com a proibição, e sim com ampliar esse repertório alimentar e talvez deixar o açúcar dentro de contextos específicos, para que o prazer também seja valorizado, que é extremamente importante. É preciso haver esse equilíbrio, né? Sim. Para quem tem adolescente em casa, principalmente menina, como que eu percebo? Quais são esses sinais? Mas, no caso da Bárbara, a família já percebeu e ela estava num estágio, assim, avançado. Quais são os sinais, Manuela? Essa obsessão por dieta, né? Mas que, às vezes, não aparece. Por exemplo, aquela adolescente que ela começa a fugir da mesa, não quer comer mais com a família, fica mais isolada no quarto, ou, às vezes, está sempre dizendo que comeu fora, que comeu na faculdade. Usar talher de sobremesa para comer, ou ficar muito tempo picando em porções pequenininhas, ou, às vezes, comer perto do animal doméstico, né? Que vai dando para ele ali, né? Isso. E, às vezes, um interesse muito aumentado por receita, por preparações, né? Isso pode chamar a atenção. E a própria perda de peso mesmo, ou ficar muito tempo no banheiro, no caso das pacientes que vomitam, ir para o banheiro depois de almoçar, por exemplo. Sempre ficar de olho, porque, hoje em dia, está todo mundo com tanta pressa, né? Às vezes, a hora da refeição nem é junto, a família nem está junto, não é preciso, realmente, prestar atenção nesses sinais para poder resgatar. Com certeza. E, depois que é diagnosticado, o trabalho é multidisciplinar. Sim, o tratamento dos transtornos alimentares, ele inclui o psicólogo, o nutricionista, o psiquiatra, e, muitas vezes, um clínico, um endocrinologista ou um nutrólogo. Porque são transtornos que, às vezes, vão causar distúrbio hormonal, desnutrição mesmo. No caso da anorexia, às vezes, a gente precisa internar o paciente para realimentar, né? Porque diminui a frequência dos batimentos cardíacos, pode causar convulsão. Então, a gente tem que acompanhar clinicamente também para tirar o paciente do risco. Um prejuízo muito grande, né? A qualidade vinda, assim, riscada ali do caderninho. E, aí, depois, com o tratamento, seguindo direitinho, com toda essa rede de apoio, como que a questão, a pessoa se cura? Ela fica curada disso? Como é que é a estatística, Manoela? Então, o prognóstico, né, geralmente são doenças crônicas. Metade dos casos vão ter uma remissão completa, né? A gente pode falar assim, cura. 30% vão evoluir com períodos de recaída e melhora, né? E 20% dos casos não vão melhorar. Nossa, é alto. Então, a gente tem que acompanhar a longo prazo, até porque a ocorrência de comorbidade dentro da psiquiatria mesmo, depressão, transtorno de ansiedade, até pela instalação da doença ser muito cedo, é extremamente comum. E, no caso, assim, você falou da nutrição comportamental, né? Que é essa nova vertente aí, justamente, para ajudar a todos nós, né? Porque todo mundo briga. Eu brigo, né? Todo mundo briga um pouquinho com essa questão de corpo, de alimentação, enfim. O que mais que você, na sua avaliação, você que é especialista em transtornos alimentares, por onde passa o caminho para que a pessoa vive em paz? Reconhecer as necessidades pessoais e estar conectada com ela. Porque isso que você falou da gente viver de uma forma muito corrida, né? Muito no piloto automático, muitas vezes a pessoa não para para se olhar, né? Então, o primeiro passo é começar a prestar atenção até na hora de comer mesmo, né? Como é que eu estou agora, da onde que vem essa fome, né? O que que eu estou realmente com vontade de comer, né? Como é que está a minha saciedade? Quanto tempo faz que eu comi a última vez? Então, é começar esse exercício de se observar, de se respeitar, se acolher, né? Sem julgamento. Sem julgamento. E a prática de exercício também é muito importante. As práticas corporais, de uma forma geral, ajudam muito, né? A prática da meditação ou de um exercício físico que também tenha a ver com você, que te traga prazer. Não necessariamente aquela coisa ali rígida, obrigatória, prescritiva, né? Mas começar a gostar de se cuidar mesmo, né? Isso é importante. Mas é que eu me lembrei de uma matéria que eu li essa semana, que fala sobre essa questão de estarmos à mesa, presentes no momento, né? Que é você respirar, prestar atenção no seu prato, que você pôs ali, né? Se você misturou muita coisa, o que que é? E a gente não faz isso, né, Manuela? Isso faz parte também desse equilíbrio com a nossa alimentação e com o nosso corpo. Sim. Cozinhar também é algo extremamente saudável, né? Comer em família ou entre amigos também é algo muito importante. É valorizar mesmo o prazer ao comer. E essa dica da doutora Manuela é muito importante. Se observar e entender, por que que eu tô nessa sangria desatada por um doce? O que que explica? Se eu acabei de almoçar, quero doce, mas no momento não é o doce agora, né? Então se perguntar isso é muito importante. Sim, qual é a minha necessidade agora? Porque talvez não é só o alimento que vai me alimentar daquilo que eu tô solicitando. Eu posso suprir aquilo relaxando ou conversando com um amigo, né? Então assim, pra toda vez que eu sinto isso, eu recorro à comida. Como é que eu posso, entendendo que agora a minha necessidade é essa, satisfazer com um repertório mais amplo, por exemplo? Sem pensar nisso, né? Transtorno alimentar, assim, dá pra gente falar bastante. A gente falou hoje aqui sobre anorexia e bulimia, mas depois a gente vai convidar a doutora Manuela pra falar de outros transtornos, porque a lista é grande, né? Eu quero muito agradecer a médica-psiquiatra Manuela Isadora Nogueira com a gente aqui hoje, trazendo todos esses esclarecimentos. Obrigada, viu Manuela? Um ano novo e muito bom pra você também. Obrigada, pra você também.